Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo, um doce que eu comprei muito estranho, então bora lá. Gente, eu estou aqui com o doce de olho, olha só, a embalagem dele é de umbigo, vocês podem ver, aqui, e vamos comer um pedaço, porque vai ser bom, e eu gosto, e eu quero comer mais, eu estou comendo chiclete. E aí, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora, porque tem mais dois para vocês se inscreverem, o Viada Florzinha Florzinha, o Florzinha Florzinha, sei lá, vou deixar aqui uma descrição, e Gênio da Maria. Peraí, peraí, peraí. Pronto, gente, e amanhã no vídeo, olha isso, deixa eu mostrar para lá. Peraí, peraí. Olha, minha mãe tem que passar ali. Olha, gente, o meu olho. Gente, o meu olho, de verdade, é esse amarelo aqui, tá? Não é esse o seu, assim, poxa. Tá, vamos ver se é bom. Como abrir isso? Gente, pra não demorar demais nesse vídeo, eu vou fazer a parte 2 dela, porque aqui é um site fixo pra abrir. Então, tchau. Vai ser no mesmo dia. Tchau.